Avante Camarada Para todos nós Ergue da noite clandestino À luz do dia a felicidade Que o novo sol vai nascendo em nossas vozes Vai crescendo um novo hino à liberdade Que o novo sol vai nascendo em nossas vozes Vai crescendo um novo hino à liberdade Avante Camarada, avante Junta a tua nossa voz Avante Camarada, avante Camarada O sol brilhará para todos nós Avante Camarada, avante Camarada O sol brilhará para todos nós Cerrem os punhos companheiros Já vai tombando a muralha Libertemos sem demora os companheiros Damas, morreros, supremos da batalha Libertemos sem demora os companheiros Damas, morreros, supremos da batalha Avante Camarada, avante Camarada Avante Camarada, avante Camarada O sol brilhará para todos nós Para o novo alvorecer Junta-te a nós companheira Avante Camarada, avante Camarada O sol brilhará para todos nós Avante Camarada, avante Camarada O sol brilhará para todos nós O sol brilhará para todos nós